Quero falar da farofa. Quero saber do babá da farofa. O quê? Gente, pelo amor de Deus. Quantos? Quantos o quê? Que eu bebi? Vamos falar. Quantos copos? Eu fingi estonça. Não, que eu beijei, que vocês querem saber. Que foi filmado foi o Victor, meu amigo Fernando e o Lucas Guedes, né? Eu fiquei com os dois. Eu iria ficar com mais pessoas, mas por incrível que pareça, igual eu falei, eu sou tímida em alguns momentos. E não é meme. Eu não gosto de ser filmada quando eu tô ficando com alguém. Ah, eu também não. E lá, gente, não dava pra fugir, entendeu? E tanto que na hora que eu beijei o Victor, eu achei que ninguém tava filmando. Ele estava filmando. Ah, sinceramente, gente, pelo amor de Deus. Aí eu olhei ele bem assim, com a câmera sonda e vinha. Pra que inimigo, né? Se a gente tem um amigo desse. E a gente é melhor amigo. E vocês falam até hoje, né? A gente é melhor amiga, eu e o Victor. Como vocês se conheceram? Da internet. Tique-tique. A gente começou falando no Instagram, pelo direct. E até que eu me mudei pra São Paulo. Eu vim pra cá, na verdade, em 2020. Fiquei um mês aqui. Aí a gente se conheceu pela primeira vez. Ele mora aqui? Uma hora. Ele vem aqui, né? Ele vai vir aqui, não vai? Acho que ele tá agendado. Ele é tudo, gente. Gente, e eu que não sabia a cara dele, porque ele só usava o filtro. Ele é lindo. Ele é bonito mesmo? Ele é lindo. Amor, você não dá ponto sem não. Não, ela não dá. É. Não dá. Eu vejo ele falando assim. Amiga, mas eu não sabia a cara dele, porque ele só usa aquele filtro. Aí quando eu comecei, juro, começou a aparecer no meu vídeo. Gente, quem é? Aí eu fui lá o nome e eu... É ele. Olha quem é. É ele. Ele é lindo. Esse filtro é dele já, né? E aí, tipo, hoje em dia, porque tem aquela história, ai, quando você fica famosa, os contatos aumentam. Gente, piora. A gente fica mais encalhada. Eu, pelo menos, eu fiquei, né? Fale por você. Eu tô vendo o que eu tô falando e ela. E eu aqui fingindo. O que foi, meu amor? Não tô entendendo o que você tá falando. É baby, tô zoando, gente. Sou humorista. Mas, assim, os dois foi quem eu fiquei lá. Mas tiveram pessoas que chegaram em mim, mas eu não quis por conta disso. Que tal a gravar? É. O PA chegou? O quê? Paulo André. Paulo André. Eu chego, eu chego a arrepiar. Olha o nosso Paulo André. Ele é lindo, gente. Ele é lindo. Mas eu não vi ele lá. Muita gente eu não vi. Parece até que eu nem fui na festa, porque eu bebi tanto e muita coisa eu não lembro. Você já bateu a botinha? A minha mãe tava comigo, né? Na festa. Ah, tá. Ela já bateu a botinha? Ela não bebe, gente, a minha mãe.